LXAR Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bug da gente Que doei pra conversa do temor Vinha aqui na favela Bracidó, bracidó, bracidó Bracidó, bracidó, bracidó Bracidó, bracidó, bracidó Bracidó, bracidó, bracidó Bracidó, bracidó Novinha, eu quero te ver contente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foi que de pronto encontré Um segredo em todo o seu ser Que me enredou em seus olhos de luna e toda a tua mulher Não sofri como parar, foi um impulso mortal Respondi a meu corpo que me rodava Amar, devolvete pronto a mim Já não entendo nada de mim Eres tão vital para mim Já não entendo que sinto morir Música 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 O que é isso? 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 Música 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 Me enamoré así Y supe en el momento que eras para mí Oh, para mí No puedo resistir Ver tu cuerpo moreno delante de mí Quiero perderme, sí Pasar la noche entera Sin poder dormir Bailando para ti En la playa Música 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 Pegue, pegue, pegue 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 Pegue, pegue, pegue 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 Pegue, pegue, pegue Pegue Pegue, pegue Pegue Pegue, pegue Pegue Pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, pegue Pegue Pegue, 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 pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, 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 Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, 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 pegue Pegue, pegue Pegue, 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 pegue Pegue, 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 pegue Pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, 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 pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue, pegue Pegue, pegue, pegue